Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal JNTV. E aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo com você? Está aí, né, se cuidando desta pandemia maldita, né, que é o coronavírus, o Covid-19. Então, tudo tranquilo. Vamos, então, lavar as mãos, usar a máscara, né, e se puder, fique em casa, tá bom? Olha, o cantor Cristiano Neves já está, né, anunciando shows. Você quer o show do Cristiano Neves aí na sua cidade? Você quer contratar esse fenômeno da música romântica chamado Cristiano Neves? Então, você pode contratar, sim. Nós temos aqui um recado muito importante, né, do Cristiano Neves, dentro aqui da nossa programação, aqui do canal JNTV e no canal JNTV2 também, que a gente está pedindo para as pessoas se inscreverem nesse canal, né? Então, ó, o recado é do Newton Gomes, que é motorista, que é amigo, que é empresário agora do cantor Cristiano Neves. Mas antes, nós vamos falar de uma grande saudade. O cantor Cristiano Neves, né, outro dia, revirando seu guarda-roupas, ele encontrou uma camisa, né, do Ademir, do seu filho, né? Eu não vou mostrar o vídeo aqui, não, porque nós já falamos desse assunto aqui no canal, né? Mas foi um momento lindo também. O Cristiano Neves está bem, sim, né? Ele está bem, está em casa, né? E já está querendo pegar a estrada, porque está podendo agora fazer os shows, né? Com distanciamento, com número de pessoa, e ele já está anunciando alguns shows aí e pedindo, né? Se você quer um show do Cristiano Neves, então assista esse vídeo primeiro. Olá, Brasil, beleza? Estou aqui com o Newton Gomes. Opa, e aí, galera, beleza? É, meu assessor, meu produtor, meu motorista. É isso aí. É, e agora também vai ser empresário de show, viu? Opa, estamos juntos aí. Vai vender show, ó, galera, você quiser show aí, viu? Você procura o Newton Gomes. Fala o telefone. É, 11 São Paulo, né, 985-34-5523. 8-5-3-4-5-5-5-2-3, 0-1 de São Paulo, 9-8-5-3-4-5-5-2-3. Fala com o Newton Gomes, que ele fecha com você o show em todo o Brasil, viu? E a gente vai fazer a festa, eu e a banda, enfim. Não é não, Newton? Isso, com certeza. Ele manda material para você, ele manda CD, tá bom? Isso. É só ligar que ele vai agendando aí, vai falando. Isso, passando para ele, vou enviando para vocês o material, tá? Tá certo. Um abraço, hein? Tudo de bom aí? Valeu, galera. Estamos juntos. Isso é nóis. Esperamos suas ligações, hein? Pronto. Quer contratar o Cristiano Neves? Então, pode anotar o telefone aí, para você levar o show de Cristiano Neves aí, para sua cidade, se divertir bastante e se emocionar e se apaixonar com as melhores músicas românticas do cantor Cristiano Neves. Gente, não é inscrito no nosso canal? Por favor, se inscreva. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, para a gente continuar criando mais conteúdos para você aqui no canal JNTV. Forte abraço do José Nildo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer. Esta distância às vezes tão grande, aperta o coração no peito, ele responde, vem amor, vem me ver, que eu espero por você. E aí E aí E aí